Preste atenção agora nesta notícia. Uma submetralhadora com luneta foi encontrada no interior de um veículo durante uma abordagem realizada por policiais da UPP de Nova Brasília, no Complexo do Alemão, hoje no Rio de Janeiro. Segundo as investigações, dois negociadores de armas de Minas Gerais foram presos. Ainda dentro do carro, os policiais apreenderam um carregador e duas balas intactas calibre 9 milímetros. Os homens são daqui da região leste. Um é de Bom Jesus do Galho e o outro de Caratinga. Os dois ocupantes do carro, onde o armamento foi encontrado, acabaram presos e conduzidos para a delegacia de polícia civil.